E aí, rapaziada, bom dia pra vocês, não sei porquê, mano, eu tenho a resenha de toda vez que eu acordo, eu abrir essa porta aqui, mano, e olhar ali pra fora, tá ligado? Não sei, é mania minha, tomar um solzinho, né, Ralf, tomar um sol, Ralf, que gosta de tomar um sol de manhã cedo, Ralf já tomou o solzinho dele já da manhã, tá quentinho, esquentou o sangue, então, rapaziada, bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo, pra mim aqui é de manhã, sete e, deixa eu olhar aqui, ó, sete e meia da manhã, tá ligado? Daqui a pouco a gente vai pra loja trabalhar, nesse vídeo aqui eu quero falar pra vocês aí um assunto que muita gente hoje em dia pergunta, né, mano, como é ter um canal no YouTube, como é que eu faço pra ter um canal no YouTube e quanto eu ganharia no YouTube, YouTube realmente dá dinheiro, como é que acontece? Esse canal aqui, beleza, é novo, beleza, mano, ele é novo, entre aspas, porque já faz um tempinho que eu tô com esse canal, né, mano, sei que ele tava parado, ok, e eu não tava gravando nada nesse canal, tá ligado? Eu comecei a gravar e acabei parando, não sei o porquê, mas a gente tá de volta, né, com vídeos aí toda semana e, mano, eu já tô ganhando um cascalzinhozinho nesse canal, graças a Deus e graças a vocês também aí que fizeram acontecer isso, beleza, mano? O canal já é monetizado, eu tô muito feliz, tá? Tô muito feliz, tô com uma merrequinha já, né, mano, na conta do Google AdSense, se vocês perceberem aí, se vocês for no meu vídeo, vai aí te dizendo a quantidade de vídeo que tem aqui já no canal. É muito vídeo, beleza? Pra caramba. Queria eu tá ganhando uma grana em cima de cada vídeo que aí eu postar aqui. A gente não ganha, assim, a não ser um canal muito grande, tá ligado, mano? Mas não é todo vídeo que a gente grava que a gente consegue ter um rendimento bom, entendeu, mano? Isso vai depender de vídeo pra vídeo, beleza? Mas eu vou explicar isso a vocês aqui direitinho. Mas antes disso, deixa aquele joinha aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação que eu vou pra você estar recebendo todos os vídeos aqui no canal, beleza? Deixa eu só escovar meus dentes, lavar meu rosto e já eu volto com a aparência melhor pra vocês, que eu tô acabado. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousa de ar, unção de conquista, unção de multiplicação. Bom, pessoal, tô de volta, beleza? Escoveu os dentes, acho que eu tô com uma cara melhor, né? Tô até vestido. Então, ó, vamos falar um pouquinho sobre ganhos no YouTube, beleza, mano? Como eu falei pra vocês, né? O YouTube é uma parada que é uma coisa muito, assim, imprevisto, tá ligado, mano? Você não consegue prever bem o YouTube. Que tem gente que já tá acostumado com o YouTube, né? Já sabe como o YouTube funciona, beleza, mano? Você vai trabalhar bem na plataforma. Eu ainda tô pegando devagarzinho a manha do YouTube. Então, o que acontece, né? Eu tenho dois canais. Eu tenho esse canal aqui e tenho o canal da minha loja, que é do meu comércio, que é o meu primeiro canal. E é o canal que mais me rende uma graninha. Com esse canal, eu consegui, me ajudou a comprar minha casa, me ajudou a comprar um carro, me ajudou a comprar uma moto que eu tinha, que era uma Titan 160, beleza? Não posso dizer que ele ajudou total. Não comprei esses bens total com dinheiro do YouTube, porque não dava, entendeu? Então, me ajudou ali, né, mano? Com a metade e tal, a comprar essas paradas aí. Então, querendo ou não, me ajudou bastante. Eu já tirei, já cheguei a tirar uma grana boa no YouTube, beleza? Sem que o YouTube hoje tem muitas, é... muitas regras, né? Aderiam mais regras no YouTube. Então, muita coisa não pode ser postada e também não pode ser falada no YouTube, entendeu? Então, hoje em dia, diminuiu bastante até a frequência de vídeo, porque a gente fica meio receoso, né? Ah, isso aqui não pode e tal. Então, fica complicado pra gente postar vídeo, mas a gente tá acostumando. O meu canal novo, ele é um canal que já tá com 160 e 7 mil inscritos, né, mano? Já tá me rendendo uma grana boa. Esse canal aqui tá com 2 mil e uns quebrados agora. Já tá me rendendo alguma coisa, entendeu? Mas não é lá essas coisas todas, é coisas besteira mesmo. Então, não dá pra tirar ainda a grana dele. Besteira como? Tipo, pra eu ter um ganho legal mesmo, eu preciso ter pelo menos aí mil visualizações diárias, beleza, mano? Mil visualizações. Se eu não tiver mil visualizações diárias, já não gera aquela grana toda. Mas, ó, pra quem tá criando o canal agora, nesse exato momento, ou já criou um canal e tá com dificuldade, de não tá entendendo como é que funciona direito o YouTube, o YouTube é o seguinte. O YouTube vai pegar aquela quantidade de visualização que você ganha no mês e vai juntar tudo e vai ver quantas de visualizações você teve pra poder te pagar, beleza? Lógico, todos os dias, né, se você fizer aí mil visualizações, duas mil, três mil visualizações, tem como você ver seus ganhos pelo seu celular ou pelo seu computador, beleza? Se você bater um milhão de visualizações por mês, beleza? Vamos dizer aí que o seu canal já é um canal já bem relevante, o pessoal tá acompanhando bem. Então, você postando vídeo todos os dias, tem gente que posta um vídeo, dois vídeos por dia, três, quatro vídeos por dia, mano. Tem gente que tem tempo pra isso, então acha isso bem bacana, beleza? Mas o que acontece? Se você bater um milhão de views no mês, você vai ter aí em média mil dólares na sua conta nesse mês. Então, você bateu mil dólares nesse mês. Então, você já tem um rendimento legal, beleza, mano? Agora, só se você bater um milhão de visualizações. Bateu dois milhões, duas mil dólares, pode até ter mais, tá ligado? Isso aqui é só em média aí que eu tô falando, pode até ter mais. Porque o YouTube depende muito do conteúdo que você posta, né? O YouTube tem três categorias, eu considero assim, Que é o Proibidão, beleza? O conteúdo Proibidão, que hoje tá até complicado, mas tem YouTube que não tá nem aí. E posta vídeo mesmo, Proibidão aí pra galera. É, tipo, conteúdo Proibidão. Conteúdo que fala muito palavrão. Conteúdo que mostra coisas pra gente maiores de idade. Né, mano? Conteúdo que... Coisas perigosas, tá ligado? Essas paradas. Então, conteúdo Proibidão, né? O pessoal costuma fazer isso ainda, beleza? Dá grana, né? Conteúdo Proibidão, dá grana. Mas não vai dar grana como outros tipos de canais que hoje em dia o YouTube tá dando mais relevância, né? É... E dá até mais visualização, né, mano? Conteúdo Proibidão, porque muita gente gosta de ver, entendeu? Dá muita visualização. Mas o rendimento dele no YouTube é pouco, beleza? É baixo, ok? Segundo, é conteúdo no YouTube, né? Que esse conteúdo pra mim é o que dá mais dinheiro, beleza? É o que o YouTube paga mais bem a eles, beleza? Que é o conteúdo próprio, beleza, mano? Tipo esse aqui. Eu tô gravando um vlog, eu falando, a câmera e tudo que tá ao meu redor. Então, esse é meu conteúdo próprio. Não tem ninguém mais fazendo isso daqui que eu tô fazendo. Tô aqui na minha casa, isso aqui é tudo meu. E eu e você aqui na câmera. Então, isso é um conteúdo próprio. Mas conteúdo próprio é só assim? Falando com a câmera, gravando o vlog? Não, você pode tá fazendo alguma coisa que só você faz. Ou pode até ter outra pessoa fazer, mas que você tá fazendo. Entendeu? Então, isso é um conteúdo próprio, beleza? E também tem o conteúdo que, tipo, coisas que não são sua, beleza? Você pega uma parada que... Um vídeo, por exemplo, né? Um vídeo de outro YouTube, você vai pegar aquele vídeo e reposta no seu canal. Mesmo que você bule ali, tipo, um áudio, o tipo da imagem, corta alguns trechos, beleza? Mas aquele conteúdo não é seu, beleza? Não é conteúdo de outra pessoa. Então, o YouTube não paga bem por esse conteúdo, beleza? Paga aproximado aí ao conteúdo de um vlog, né? Tipo, um conteúdo próprio. Paga bem aproximado, beleza? Paga bem também, mas não tanto igual a um conteúdo próprio. Então, conteúdo próprio, você mesmo, né, mano? Que tá fazendo aquele conteúdo, aquele conteúdo, sua autoria ali e, tipo, mais ninguém. Então, isso aí, o YouTube dá muito valor e paga muito bem, beleza? Então, o YouTube, rapaziada, é uma coisa que é, tipo, meio que sorte, entendeu? Não é uma parada que você vai fazer. Ah, eu vou trabalhar com o YouTube, vou largar tudo e vou ganhar dinheiro. Não é assim, entendeu? Você tem aquele negócio, cara. O YouTube é coisa, tipo, prolongada, entendeu? Você... Tipo, investimento. Você investe na parada aqui hoje, mas sabendo que você só vai ter aquele rendimento no futuro, entendeu, mano? Tem gente que tem sorte, entendeu? Como eu falei, né? Que o conteúdo hoje cai na graça da galera e ele estoura de repente, beleza, mano? Isso aí é muito bom. Mas tem muita gente que não tem tanto essa sorte. E depende também muito do conteúdo que você gravar, beleza, mano? Você tem que gravar um conteúdo que prenda as pessoas no seu conteúdo. Eu tento fazer isso, beleza? Não sei se o pessoal tá acompanhando bem, mas tenta ao máximo fazer um conteúdo pra que as pessoas fiquem presas no seu vídeo, né? Faça um conteúdo interagindo mais com as pessoas, mostrando mais coisas diferentes, beleza, mano? Assuntos tipo esse daqui que eu tô falando agora que interessa às pessoas, né? Creio eu que interessa muito a quem tá querendo fazer um conteúdo no YouTube, quer gravar um vídeo. Você tem que gravar coisas que... Não coisas tipo aleatórias, tá ligado? Porque eu vejo muito canal no YouTube e a pessoa tem potencial, mas ele tá errando, né? No conteúdo dele. Você tem que enxergar uma coisa. Você criou um canal agora. Então, mano, grava alguma coisa que você faz, que você gosta de fazer ou que você faz bem. E vai gravando. Ali você vai vendo, né? O que o seu público tá gostando mais. Então você vai acompanhando o seu canal. Você vê que o seu público, né? Os seus inscritos tão acompanhando bem tal canal, tal vídeo, né? Então você vai fazer um vídeo em cima daquele vídeo, entendeu, mano? Então vai sempre mantendo, né? Pra que o pessoal a cada dia vá visualizando mais seus vídeos e assim você consiga monetizar seu canal e chegar a ganhar uma grana, beleza? Mas é isso, ok? Não sei muita coisa sobre o YouTube, mas tem uma coisa que eu faltou falar? Ou não? Acho que é isso, né? Tem que correr pra ter pelo menos 300 mil visualizações, que é muito difícil, né? É, pois é. Beleza? Então tem que correr muito. Como o Kerala falou. Correr pra ter pelo menos aí pra você tirar um salário mínimo, entendeu? No YouTube. Você precisa ter 300 mil visualizações mensais, beleza? Aí você consegue tirar aí, né? Uma graninha boa, que é um salário mínimo. Dá pra você, é... Já ajuda em alguma coisa, né? É um dia que pode até ser que lhe dê pra você. Pelo menos você é o seu próprio patrão. É. Dá pra você trabalhar com o YouTube, mano. Dá pra você trabalhar com o YouTube tranquilo. E esse é o meu sonho que eu tô buscando, beleza? Então, espero que vocês me ajudem. Beleza, mano? Se eu conseguir, mano, é um sonho muito grande que eu tenho, trabalhar com o YouTube e também ajudar outras pessoas que estão precisando. Que eu acho que isso aqui é o único meio que eu tenho, assim, tipo, de alavancar e de conseguir ajudar mais pessoas. E é isso que eu quero fazer, entendeu? Então, nos ajuda aí. E espero que vocês tenham entendido a minha explicação, beleza, mano? E é isso, beleza? Se você quer gravar vídeo pro YouTube, só comece. Pega o seu celular. Não precisa ter câmera boa, entendeu? Que hoje, lógico, eu prezo muito pela qualidade, mas também, ao mesmo tempo, não tanto, né, mano? Porque o que importa é a gente gravar o nosso vídeo, ter um conteúdo legal e já é, beleza? Então, pega o seu celular, mano. Grave o vídeo pro YouTube e faz alguma coisa, né? Pelo menos pra começar, se você tem vontade de criar um canal, beleza? Então, tamo junto. É nóis. E, ó, até o próximo vídeo. Deixa aquele like e se inscreve no canal, hein? Não esquece, não. E é isso. Tamo junto. Valeu e até a próxima.